E oi galera, beleza? Aqui é o Maio e hoje com mais um vídeo. Hoje vou estar aqui trazendo um vídeo pessoal um pouco diferente daqueles que eu costumo fazer aqui no canal, né? Mas hoje nós vamos estar falando sobre o PES 2022, né? Não se sabe ainda com certeza se esse será o nome do jogo, né? Mas provavelmente acredito que sim, né pessoal? Mas antes pessoal, vou fazer uma solicitação pra vocês. Eu peço que se vocês puderem estar conferindo o sininho aí do canal, né? O sininho de notificações, estarem ativando o sininho caso não esteja ativado. E se já tiver ativado, desativa ele e ativa de novo galera. Porque muita gente está tendo problema no YouTube, é um problema recorrente, vários canais estão tendo com relação ao sininho. A gente às vezes não recebe a notificação e tal, então peço que vocês confiram aí pra sempre que vocês receberem um vídeo novo, vocês possam estar recebendo esse vídeo aí na notificação no celular. Então é isso aí pessoal, vamos lá pro vídeo. Vamos falar sobre as coisas que a gente gostaria de ver nesse novo PES, né? Que todo ano a gente fica com essa expectativa, né? Ah, o que será que vai ter de novidades no novo PES, né? Sim, com FIFA também, esses jogos anuais fazem isso com a gente, né? Sempre traz essa expectativa pra gente ver o que vai trazer de novidade. E bem, falando sobre o PES, a gente sempre lembra dos PES antigos, né? Lá na época do PES 2011, 2012, 2013, onde a gente tinha uma gama de várias coisas pra poder fazer dentro do jogo, né? Eu costumo falar assim, ah, o que a gente quer ver de novo no PES? Lógico, quer ver uma jogabilidade melhor e tal, quer ver esse aprimoramento técnico, né? No jogo. Mas eu acho que assim, o jogo de futebol, pessoal, não se faz apenas pela jogabilidade dele. Eu acredito que a maioria de vocês que estão aqui nesse vídeo também pensam isso, né? Já passamos do tempo onde a gente queria só a jogabilidade, né? A gente hoje em dia quer ter as coisas pra fazer dentro do jogo. Então assim, antigamente, né? Nos PES antigos e tal, no 2011, 2012, a gente já pode falar que antigamente, né? Passou tão rápido, às vezes eu olho assim e começo a me achar meio velho. Porque eu jogava esses jogos na minha adolescência e era muito legal. Nossa, eu gostava demais. Então esses jogos, eles traziam, eles proporcionavam essa imersão dentro dos modos de jogo, né? Por exemplo, dentro da Master League a gente tinha várias cutscenes, cutscenes variadas, né? Contratação, né? Dentro de cutscenes também de falando de tática, você com a sua assistente ali pra te ajudar. Eu vou estar tentando deixar esses vídeos aí de fundo pra vocês estarem lembrando também, né? Porque é difícil lembrar já faz tanto tempo, né? Mas quem jogou com certeza vai lembrar, né? Assim, dessa interação que a gente tinha dentro do jogo, nos próprios menus, né? Daquela gama de coisas que a gente tinha pra fazer, interagir com o nosso time. As cenas que tinham no próprio menu da Master League que eu particularmente preferia, né? Que era uma cena que aparecia você com o seu time treinando e tal. E eu achava essas cenas muito legais porque deixava você dentro ali do ambiente de um clube, né? Também tinha a questão das finanças que mostrava... Hoje em dia a gente tem, né? Uma questão bem detalhada das finanças ainda que é bem legal. Mas a gente não pode fazer nada com elas, né? A não ser contratar jogadores. E naquela época a gente tinha, né? Como contratar, sei lá, um assistente, um personal trainer, né? Na verdade é um preparador físico, né? Que a gente fala, né? Aqueles caras que vão cuidar ali da parte atlética dos jogadores. E isso era muito legal, cara. Eu acho que trazia utilidade ao dinheiro, né? Aquilo que a gente ganhava no clube. Então, ah, ganhou várias competições, conseguiu premiação alta. Pô, o que que isso vai ajudar a gente a gerir o nosso clube? Então a gente conseguia ter essas coisas ali pra gente contratar profissionais melhores. E diretamente influenciar no desempenho dos nossos jogadores, do nosso clube na temporada, né? E isso eu acho muito legal, cara. E é uma coisa que a gente hoje em dia não tem. Hoje em dia a gente tem o olheiro, né? A gente consegue contratar o olheiro. E tinha naquela época também. Mas eu acho pouco, cara. Eu acho muito pouco, né? E eu acho que isso é uma coisa que a maioria das pessoas aqui que estão vendo esse vídeo gostariam de ter, né? Se você tá aqui nesse vídeo é porque você tem expectativa dessas coisas. Eu tenho quase certeza disso. E, poxa, seria muito legal se trouxesse isso de volta. Lembrando que esse vídeo aqui que eu tô fazendo são mais as nossas expectativas, né? Não é baseado em nenhum rumor, nenhuma confirmação, nenhuma informação saída lá de dentro, né? Eu tô simplesmente falando aquilo que eu gostaria de ver, né? No próximo PES. Aquilo que eu gostaria que eles trouxessem de volta, né? Na verdade. É mais isso porque a gente tinha um jogo bem completo antigamente nesse sentido, né? E hoje em dia a gente tem um jogo mais vazio. Essa é a impressão que eu tenho. A jogabilidade pode ser considerada melhor, mas o jogo é mais vazio, né? Do que era antigamente. Então, eu sinto saudade dessas coisas no PES, né? E outra coisa, falando também da Master League, né? Ainda, a gente pode falar bastante coisa aqui. Tinha a questão de patrocínio, né? O patrocinador. Isso aí já tinha na época do PlayStation 2, se eu não me engano, galera. Eu jogava o Master League no PlayStation 2 e já tinha essa questão de patrocínio. Então, pra vocês verem como é um negócio que já vem de uma geração que tinha pouca capacidade, né? Pra suportar essas features, né? Diferentes no jogo. E já tinha. Hoje em dia que a gente tem um poder, né? De hardware maior. A gente não tem essas coisas. Vai entender, né? A gente podia contratar... Contratar não. Os patrocinadores, né? A gente acertava ali com os patrocínios. Cada um deles oferecia determinada quantidade de dinheiro, baseado naquilo que a gente esperava pra temporada também, né? E tinha bônus, essas coisas. Então, eu achava isso muito legal também, cara. Eu acho que vocês também curtem essas paradas. Porque a gente conseguia gerir bem as nossas finanças, né? Conseguia determinar objetivos pra nós mesmos, né? Assim, quando a gente assinava com patrocínio, a gente tinha uma meta a cumprir. Então, isso era legal. Porque trazia essa expectativa dentro da temporada pra gente cumprir essas metas. Então, era uma coisa que eu achava muito legal. E, nossa... Falando assim, eu sinto como a Master League hoje em dia, ela é vazia, né? Eles ainda mantiveram aquelas cutscenes e tal. Mas, algumas, né? Não são todas. Mantiveram poucas cutscenes. Que é legal manter essas cutscenes, mas é muito pouco comparado ao que a gente tinha antigamente, né? E agora, eu acho que já falei demais sobre Master League, né? Vamos falar um pouco sobre o Rumo Estrelato, né, cara? O Rumo Estrelato, cara, era o meu modo favorito nos PES antigos, né? Antes de virar pro PES 2014, ele era o meu modo favorito. Porque você tinha muita coisa pra fazer e era legal, era interativo. Você se sentia na pele de um jogador, né? Então, vamos começar aí pelas cenas de apresentação. Pô, você... É sério, cara. Naquela época, sei lá, PES 2012, 2011, 2013... Essa época, quando você chegava no clube e era contratado, você aparecia na coletiva, você recebia o número apresentado, jornalistas ali tirando fotos de você... Cara, isso era muito legal. Você se sentia realmente na pele do jogador e eu me sinto velho falando isso. Porque, nossa, parece que faz muito tempo e realmente faz. Então, eu passei minha adolescência jogando essas coisas e era muito legal, cara. Quem jogou sabe como era bom esse sentimento. Lógico que não é só a nostalgia, gente. A questão do jogo, ele realmente era mais completo, né? Então, você tinha ali, também, além dessas cenas de apresentação, você tinha um diálogo com o seu agente, o seu empresário, né? Que era muito legal. Ele ficava te falando o que tava acontecendo durante a temporada, dava algumas considerações a você. E isso era legal. Às vezes, chegava uma oferta e ele falava. E, querendo ou não, isso era muito interessante porque você se sentia por dentro da temporada, você se sentia na pele de um jogador, você se sentia gerindo sua carreira, entende? E era muito maneiro isso. Também tinha a questão de, conforme você terminava as partidas, você ganhava o GP, que eram os pontos do PES lá. E aí, você conseguia gastar isso dentro do seu rumo estrelado, contratando fisioterapeuta, personal trainer, esses caras, né? E era muito legal isso, cara, era muito maneiro, galera, porque você conseguia melhorar o seu desempenho como jogador através daquilo que você ganhava, trazendo utilidade ao dinheiro que você recebia dentro do jogo, né? Então, você tinha o GP, tinha o seu salário e o seu salário você conseguia contratar um agente novo que ia te ajudar numa negociação futura. Poxa, isso era demais, cara. Era muito maneiro e quem jogou sabe do que eu tô falando. Quem não teve a oportunidade de jogar, tomara que eles adicionem essas coisas de volta no PES, porque vocês vão ver como é maneiro demais. E aí, a gente tinha também a cena de apresentação, né? Vou até deixar de fundo aí. Quando a gente chegava num time grande, né? Depois da gente se tornar um bom, um grande jogador de nível mundial, assim, a gente era contratado como uma estrela, né? E aí, a gente ia pra esse time e era recebido pela torcida no estádio. Era uma animação diferente das que tem hoje no PES, né? A gente realmente tinha essa recepção calorosa da torcida. Era muito maneiro, porque você se sentia como um craque, né? Sendo apresentado no... Você se sentia um jogador histórico, né? Você se sentia como um craque sendo apresentado pra torcida. E era uma coisa muito da hora. Infelizmente, a gente não tem mais. Mas fica a expectativa de voltar essa imersão, né? Dentro do jogo, porque, querendo ou não, você se sente na pele do jogador, né? E tinham outras coisas também, que essa aí eu não sei se todo mundo sabe, mas, se eu não me engano, foi só no PES 2011 que teve. Ou teve no 2012 também, não me recordo bem. A gente tinha uma cena no vestiário com um treinador, onde o treinador, ele passava as instruções táticas pros jogadores, né? E aí ele falava o que queria da gente, o que queria que a gente fizesse. E aí era bem interativo, que ele mostrava até umas setas. Tinha aquele quadro com... Simulando, né? O campo, o quadro tático, que eu acho que é falado. E aí ele ia simulando aquilo que ele queria que a gente fizesse dentro do jogo. Era muito legal, cara. Era muito legal. Era legal demais mesmo. E quando a gente tava no início, assim, de um time, né? A gente tinha algumas cenas com o capitão, em que ele ia dar um apoio, uma motivação pra gente, né? Pra gente continuar crescendo, fazendo aquilo que o clube espera da gente. Que a gente ia chegar lá, que a gente ia se tornar cada vez mais confiável dentro do time, né? Que os jogadores iam tocar mais a bola pra gente. Enfim, essas coisas. Era muito legal isso, cara. E realmente acontecia. Não era só uma coisa falada. A gente, realmente, quando a gente cumpria bem o papel, os jogadores, eles interagiam melhor com a gente. Tocavam mais a bola, né? A gente não ficava pedindo toda hora pra eles tocarem. Então, tinha essas coisas. Era muito maneiro, né? E agora entrando na questão do... Saindo, né? Do Rumo Estrelato falando sobre o criador de estádios, cara. Que é uma personalização que, de fato, pra mim, na minha opinião, é uma das melhores coisas que já teve em jogos de futebol, assim, em quesito de personalização, né? O PESC sempre foi muito bom nesse sentido, né? De personalização. Ele sempre deixou a gente personalizar bastante. Até hoje é assim, né? A gente pode baixar os option files. É algo bem completo. Mas, antigamente, a gente tinha esse criador de estádios. Que era sensacional. Simplesmente sensacional. A gente conseguia fazer várias misturas entre arquibancadas e tal, beirada de campo, essas coisas. Gramado. E é uma coisa que... Poxa, cara. Isso era muito... Era maneiro demais. A gente conseguia, por exemplo, o Chelsea, que é um time que não costuma ter licença no PESC. Nunca teve, se eu não me engano. A gente podia criar o estádio, o Stamford Bridge. E fazer o estádio dele direitinho. Que tinha como deixar bem parecido mesmo. Era bem legal, cara. É uma coisa que a gente, sim, sente falta. Quem jogou sabe como era, sabe? E, realmente, se isso voltasse ao PESC seria muito maneiro. É uma coisa que saiu por conta daquela virada lá do PES 2013 para o 2014. Onde houve a troca de geração. A troca de engine, né? E o jogo... Eu não lembro se foi, na verdade, nesse PES 2014 que trocou para a geração mesmo. Mas, eu acredito que sim. E aí, houve essa troca de engine. Onde o PES... Onde o PES mudou da engine passado. Que eu não me recordo o nome para Fox Engine. E essa engine, ela trouxe gráficos melhores e tal. Jogabilidade, um pouco... Na verdade, a jogabilidade naquele ano é uma coisa meio difícil de se falar. Mas, assim, na teoria, era para trazer jogabilidade melhor, né? Mais realista. E aí, acabou excluindo essas outras coisas que a gente tinha. As cutscenes, né? O criador de estádios, várias personalizações. Porque essa engine limitava muito, né? A criação dentro do jogo. E o PES tem tentado sugar tudo dela, né? A Konami tem tentado sugar tudo dela até hoje. Então, assim, o que a gente tem hoje, dessa engine, é isso aí que a gente tem visto no PES. A gente tá sugando o máximo que ela consegue extrair, né? E botando dentro do jogo. Mas, com a Unreal Engine, que é a nova engine que vai entrar. A gente espera que possa estar trazendo de volta essa gama de coisas dentro do jogo, né? Que ela possa suportar mais variedade de coisas dentro do jogo. Porque isso faria o jogo mudar da água para o vinho, galera. Sem dúvidas. E ia trazer uma imersão muito grande para a gente que está jogando, né? Como eu disse lá no início. O jogo de futebol não é só a jogabilidade. Mas a gente quer ter a interação dentro do jogo, dentro dos modos. Para dar vida útil dentro daquilo que a gente está fazendo, né? Mas, então, é isso, pessoal. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o gostei, né? Se você ficou até aqui, eu acredito que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de avaliar dando o gostei. Se inscrevendo no canal, se você é novo por aqui. Seja muito bem-vindo, cara. Se inscreva aí para ficar ligado nas próximas novidades. E não esqueçam de ativar o sininho de notificações, galera. Não esqueçam de ativar o sininho. Porque muita gente tem tido problema para receber vídeos em vários canais do YouTube. É um problema recorrente no YouTube. Então, mesmo se você tiver com o sininho ativado, desativa ele e ativa de novo. Para ter certeza, pessoal, de que vai receber os próximos vídeos, né? Então, é isso. Deixe seu comentário, seu feedback do vídeo. O que você gostaria de ver no novo PES, né? E é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!